A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou ter que comprar uma nova Chapéus Leôncio Proprietário Liquidação de chapéus Brisa do Mar Para Cuca Quentinha Sim, senhor Muito legal Quer comprar um boné, garoto? Eu quero uma cartola É claro, aqui tem uma, filho Ei, você chama isso de cartola? Ei, seu pequeno tolo Que legal Vamos experimentar o tamanho O tamanho está joia, mas não encaixa Vamos fazer parar A CIDADE NO BRASIL Apenas a dor de roscas. Apenas a dor de roscas. Oito e trinta, minha nossa, tenho que correr. Ei, minha garçola. Ei, minha garçola. Ei, você, minha garçola. Vamos, vamos. Vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.